Toda vez que o cliente realiza o pagamento de um título de capitalização, seja único ou mensal, contribui com três cotas distintas. A cota de carregamento, que cobra as despesas de administração do título de capitalização, como a corretagem, colocação, atendimento ao cliente e o lucro da sociedade. A cota de sorteio, que tem como finalidade custear os sorteios que são distribuídos. E a cota de capitalização, que é o percentual destinado à constituição do capital, que será restituído no final. Quanto maior o percentual da cota de capitalização, maior será o valor a ser restituído no final do período de vigência do título de capitalização. Ou seja, um título cuja cota de capitalização é 70% restituirá ao consumidor um montante menor que outro, onde ela é 90%. Já um título com cota de sorteio de 1% terá prêmios menores ou menor número de sorteios que um com cota de sorteio de 2%. O percentual de cada cota deve estar especificado nas condições gerais e elas podem variar de acordo com o período.